Os romanos tem uma palavra que eu gosto, mas que é terrível, que é pusilânime. O que é uma pessoa pusilânime? Aquela que é covarde. E quem é uma pessoa covarde? É aquela que podendo fazer um mundo melhor, ela se reclui, ela se recolhe, ela se enfraquece. E o argumento pra fazer isso é, não há o que fazer, ou a vida é assim. Esse tipo de submissão, as coisas, eu acho que é meio vagabundagem. Salve galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, isso me incentiva bastante, tá bem? Fiquem com Deus, abraço.